Eu sei, já te vi em algum lugar e se eu for Sei que vou bater no fundo e vai doer Amor, és bonita e tudo mais Mas sei as tuas manhas todas E o que fazes quando sai? Sinto que já vi tudo antes de tu chegares Nunca te conheci, mas sei onde é que tu andaste Vi tudo nos teus olhos quando pra mim olhaste A tua história exposta por te saber sem notar Bom como qualquer vício, para de um precipício Quem sabe se eu mudo ou se aprendo a voar Pequeno paraíso na terra aqui contigo Quem sabe se eu me afogo ou se aprendo a respirar Mergulho e deixo-me afogar Salto e deixo-me segurar Quem sabe ensinas-me a voar É só um impulso que eu tenho estado a conter Uma versão de mim que eu deixei morrer Amor, mas quando as luzes apagam o mostro debaixo da cama tem a minha forma humano As tuas fantasias, os teus gostos corrompidos Mostrados por tu, por serem já meus conhecidos Vi tudo nos teus olhos são hábitos antigos Que eu deitei na cama e julgava adormecidos Bom como qualquer vício, para de um precipício Quem sabe se eu mudo ou se aprendo a voar Pequeno paraíso na terra aqui contigo Quem sabe se eu me afogo ou se aprendo a respirar Mergulho e deixo-me afogar Salto e deixo-me segurar Quem sabe ensinas-me a voar Agora tu és uma boa menina E eles não gostam da vida que tinhas Dos sítios onde, ou das coisas que Fazias com quem te apetecia Agora eles vão chamar-lhe uma fase Lembraste-te dos tempos da faculdade Dos sítios onde, ou das coisas que Bom como qualquer vício, para de um precipício Quem sabe se eu mudo ou se aprendo a voar Pequeno paraíso na terra aqui contigo Quem sabe se eu me afogo ou se aprendo a respirar Mergulho e deixo-me afogar Salto e deixo-me segurar Quem sabe ensinas-me a voar Quem sabe se eu me afogo ou se aprende a respirar Polinho na terra campo E quem tipo de av 물러ge O meu bojudo é жить na cabeça Eu venho me afogo ou se eu me afogo Que eu né se eu me afogo ou se eu sundo To me afogo ou se eu me afogo ou se eu morro